Opa fã galera, esse aqui é o vídeo de hoje Estamos trazendo um jogo chamado The Toad Ou Toque em português Esse jogo pela capa me lembra muito a mulher do exorcista E assim, eu tenho um pequeno trauma eu diria assim O exorcista não é tudo bem A gente faz o que é um jogo Eu tava evitando jogar esse jogo aqui e deixando de ladinho Mas o jogo é muito arrepiante, parece Só esse começo aqui, velho Dessa criatura estranha aqui já dá até um negócio Bom, você... Como uma jovem morando com seu bebê Sua jornada perturbadora começa Em uma noite fatídica Quando um barulho estranho Na sala de estar ou acorda Passo a passo, a atmosfera misteriosa se torna mais Densa e você logo se verá assombrado Por uma presença invisível Mas cuidado Nem tudo é o que parece Ai, meu Deus Sério, eu não quero jogar esse jogo Não quero mesmo Meu Deus Oba Há um barulho estranho vindo da sala Eu deveria ir dar uma olhada Ai, meu Deus Coragem, porra Coragem Eu sei que eu tenho um trauma assim pequeno, mas É só um jogo E tá alto o jogo aí É só um jogo Aqui era a intro Aqui era a intro, né? Pelo começo do jogo Quando eu dei play Tem uma cruz aí Porra Ela falou que eu deveria ir pra sala Dar uma olhada Ah, eu tô no segundo andar Eu tô em cima Meu bebê? Cachorro latino Que casa estranha, mano Que casa medonha Muito grande Ai, caralho Já começou já Porra Olá E tem uma assombração aqui, mano Eu fiz Ok Eu poderia jurar Que desliga a TV Antes de ir para a cama É, só que você não contava com Desliga Caralho Caralho Acabei de ver Aquela cadeira Cair sozinha O que isso tá acontecendo Ah, eu não tinha visto Tudo bem Eu só escutei o barulho Meu Deus Eu acho que tenho que levantar, né É Levantar a cadeira Meu Deus, não é possível isso O que isso tá acontecendo com essa TV Acabei de desligar E agora voltou O que isso tá acontecendo A me assitar Não só você Mas Tinha um encosto Aqui, ó Eita Ué Ué Tenho certeza De que eu acabei de ver Mas Tenho um Pressentimento Preciso ter certeza De que o meu bebê Está seguro Ah, velho Cara, eu não tô bem Eu tô escutando uns barulho Nossa, 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 nossa Para, velho Ah, não É o exorcismo Meu Deus Ajuda Ai, ai, ai Tá tudo bem Tá tudo tranquilo Por enquanto Aqui é o quarto do bebê Não, é o outro Tá tudo que tá no barulho Caralho Eu vou errar Já falou que precisa sair com o bebê imediatamente É Bom, então vamos sair daqui logo Mas eu tô sentindo que esse bebê não é um bebê Será que eu tô morto? Olha Na moral Esse bebê eu acho que é mais feio que o E agora? Bom, qualquer coisa dá de oferenda, né? Meu Deus Meu Deus Ai, caralho Tá na minha costa, tá na minhas costas, tá na minhas costas Ah, morri, morri! Ahi! Ahi! Sai, cara! Meu Deus! Bom, deixa eu ler o que estava escrito ali, né? Enquanto você fode, uma percepção arrepiante toma conta de você. Você já viu esse ser sinistro antes. Eita, que susto, cara. Está espreita na sombra de sua memória mais sombria, que está com você desde aquela noite sinistra quando você roubou o bebê. Agora, tá, me pegou desprevenido. Quando você roubou o bebê e matou sua verdadeira mãe. Observando silenciadamente, a criatura agora se revela, forçando você a enfrentar a escuridão interior. Você encontrou segurança, mas apenas temporariamente. Nossa, então era a mãe do bebê. Mãe verdadeira do bebê. Pô, velho. Joguei arrepiante, cara. Meu Deus! E aí, bom gente, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para me ajudar, deixa o like. E até o próximo vídeo. Tchau!